Bolsonaro sempre foi um grande enganador, um produtor de fake news. Ele mesmo é um fake, ele não existe, certo? Nós estamos vendo aí quanta trapaça aconteceu. Agora, quebraram o sigilo bancário do Queiroz, do filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, e de mais 80 pessoas. Coisa boa não vai sair, porque esses caras têm uma ligação histórica com as milícias do Rio. Para quem não sabe, as milícias do Rio são grupos paramilitares que tomam conta dos bairros populares e cobram, através das empresas que eles montam, pelo gás, pela TV a cabo, pela telefonia, pelo transporte. Eles dominam tudo, cobram taxa dos comerciantes, eles instituem um poder paralelo. E quem não acata esse poder paralelo é sumariamente executado. Pois bem, essas milícias sempre tiveram ligadas a família Bolsonaro. O Queiroz mesmo é um deles. Tem muitas ligações com a milícia. A quebra do sigilo bancário dessa turma pode, e eu acredito, vai demonstrar essa ligação.